Fala comigo moçada, eu e batata aqui descarregando um calcarinha à noite aqui ó, vou mostrando para vocês aqui, vão olhando aí, vão aprendendo aí, a curiosidade está começando agora na rodagem aí ó, vai vendo como é que nós faz aí, pose. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Falou galerinha Falou só mostrando o dia a dia do motora Pra vocês verem como é que não é fácil não É complicado Mas tá aí Ficou meio simples o vídeo aí Mas só mostrando pra vocês Só pra tomar banho não, só pra lavar a mão Caçambeira é assim Só que se fosse igual eu Ele já tava lavando o pé ali Já banhou já Já tomou banho Beleza Obrigado Obrigadão mesmo